Arquétipo, tipo antigo. Existem vários tipos de mãe. No caso dos orixás que nós vimos, tem a mãe Niansã, que é uma espécie de mãe. Tem Oxum, que é aquela mãe mais maternal. E tem Emanjá, que é aquela mãe que faz tudo pelo filho. Então a gente tende a repetir esses mitos. Arquétipo está profundamente ligado com os mitos. Que a gente quer queira, quer não queira, a gente repete. Uma coisa que é muito comum em consultório, é o filho não enxergar a mãe como uma mulher. Minha mãe não faz sexo. Minha mãe não tem carência emocional. Minha mãe não precisa de companheiro. A minha mãe não precisa de troca de carinho. Por quê? Porque a gente vive, tem o ideal da Virgem Maria. Minha mãe não precisa de carinho. 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 Minha mãe não precisa de carinho.